Eu vou conversar agora com o doutor André Milanesi sobre o homicídio que aconteceu na última sexta-feira no bairro São Sebastião. Armelindo Eufrásio, 40 anos de idade, e o doutor André agora há pouco esteve lá no bairro fazendo diligência. Doutor André, mais um homicídio que cai nas suas mãos. Como é que o senhor vê toda essa situação desse homicídio de São Sebastião? Esse é o 13º homicídio do ano. O Pilica, vítima, o Armelindo Eufrásio, vulgo Pilica. Ele, no ano passado, no mês de maio do ano passado, ele foi vítima, já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ele estava chegando em casa, depois de sair de um bairro, foi agredido pelas costas, foi esfaqueado no pescoço, na região das costas. Durante aquela investigação daquele fato, nós identificamos o autor dessa facada, que foi um adolescente, na época com 16 para 17 anos. Filho de um presidiário, filho de um presidiário que está preso por homicídio. E uma das testemunhas que depôs contra esse presidiário tinha sido o Pilica. Então, toda essa tentativa de homicídio praticada contra o Pilica no ano passado, tudo indicava que foi uma represália pelo Pilica ter prestado um depoimento contra o pai desse adolescente. O vulgo Mãozinha é o nome do rapaz que está preso. E agora, nesta sexta-feira, o Pilica veio a falecer e novamente esse adolescente, agora já com 17 anos, falta um mês para ele fazer 18 anos, novamente ele é o principal suspeito. Tudo indica que novamente esse homicídio consumado foi razão desse fato, do Pilica ter prestado depoimento contra o pai dele. E isso é um homicídio que aconteceu há 11 anos atrás, né, doutor? Há 11 anos atrás, ele teve uma condenação pesada, um homicídio lá do ano 2007, 2008. Junto com esse adolescente, a princípio, outros dois adolescentes também teriam participado, nós já temos, a princípio, o nome desses adolescentes. Hoje nós diligenciamos ali no bairro tentando localizá-los, não localizamos. Há informação também de um possível mandante, que seria um rapaz aí envolvido com facção criminosa, que também já foi preso para o tráfico. Um jovem também de 18, 19 anos, também tem envolvimento com homicídios quando era adolescente. Mas a princípio, a autoria deletiva seriam esses três adolescentes que, mais ou menos, a polícia já está identificada, agora falta localizá-los para ouvi-los. Doutor André, esse adolescente que o senhor fala em questão, é o mesmo adolescente que estava envolvido no caso daquela moça do bairro Santa Luzia, se me fala a memória, Gislaine, que foi encontrada morta em Siderópolis, é esse o caso? Se não me engano, a menina era a Grecielle. Grecielle, aliás. Isso, é o mesmo rapaz. Esse caso específico da Grecielle, ela também era daquela região ali de São Sebastião, Santo André. Ela foi assassinada por esse adolescente na companhia do pai. Na época, o pai estava em liberdade, eu tinha saído de sete dias. Então, o pai, o vulgo Mãozinha, também teria participado desse homicídio. Inclusive, saiu mandado de prisão contra o Mãozinha, o nome dele é Marcelo, em razão também do caso da Grecielle. O que nos causa surpresa é esse adolescente, filho do Mãozinho, ainda está em liberdade, porque foi um caso bastante grave. Ele tem bárbaro, né? Bárbaro, ocultação de cadáver, a polícia civil aqui é dica, teve que se deslobrar por várias semanas investigando, tivemos que entrar em mata dentro aí. Foi uma investigação bem difícil, bem complicada. Acabou esclarecendo, houve vários tipos de técnicas investigativas, provas bem robustas, Santo que saiu à prisão do pai desse adolescente, do Mãozinho, também de uma mulher que foi presa nesse caso. E esse adolescente, a gente caminhou tudo para a DPCAMI, que eu tenho conhecimento, finalizou logo a investigação deles, encaminhou ao Poder Judiciário, à vaga da infância da juventude, mas até o momento ainda não há uma definição sobre a situação desse adolescente. Quer dizer, então esse mesmo adolescente pode ter praticado, em um curto espaço de tempo, dois homicídios somente nesse ano, porque o caso dela foi nesse ano, né? É, o caso dela foi no final do ano passado, foi. Mas o corpo foi encontrado no início, né? É, o homicídio teria lá para o dia 28, 29 de dezembro. Sim, e a gente espera, aguarda que depois dessas diligências de hoje, né, que esses adolescentes se apresentem já amanhã aqui na delegacia, tragam a arma, né? Porque a gente já sabe quem são eles, né? Se eles não se apresentarem espontaneamente, nós vamos ter que fazer algumas incursões naquele bairro, ter que ir atrás de mais gente, né? Vai causar, causando tumulto para vários moradores. Então, a gente usa aqui o teu programa, que tem bastante acesso aos bairros aí, principalmente ali o bairro São Sebastião e Santo André, onde os adolescentes morrem, e deixa o recado, que já foi deixado, intimações na casa deles, né? Deixado o recado para familiares de algum deles, que eles realmente cumpram com essa intimação, venham aqui amanhã, explicam por que mataram o Pelica, tragam a arma, para que a gente possa, o quanto antes, já esclarecer esse fato e não tenha que investigar outras pessoas. Tá bom, tá aí o recado do delegado André Milanese, né? Se o delegado dá esse recado, é bom comparecer, porque senão a incursão em bairro acaba gerando aí todo um prejuízo para toda a comunidade. Mais um homicídio que aconteceu, né? E, infelizmente, menores envolvidos, mas o delegado já sabe quem é, está aguardando amanhã eles se apresentarem, passando de terça-feira, aí a polícia deve ir buscar.